Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou a Cláudia Moreira. E eu sou o Rui da Silva. Hoje falamos sobre educações forçadas, educação em situações de emergência em Cabo Delgado, Moçambique. Por base no trabalho da nossa convidada, um especialista em educação em situações de emergências. E o trabalho da pesquisa está desenvolvendo o âmbito do Estado em educação, paz e conflito. As orientações que os parceiros têm em Moçambique é que uma criança, adolescente ou jovem, o Cabo, quando chega ao local de origem, tem que ser integrado na escola existente, na rede escolar existente. É verdade que ao longo da resposta, ao longo destes últimos anos, nós temos feito o diálogo com o governo de Moçambique no sentido de perceber onde é que a rede existente realmente tem capacidade para acolher estas crianças. E aí a intervenção humanitária é feita no reforço dessas escolas. Conosco temos Andréia Soares, especialista em educação em situação de emergências, que nos últimos anos tem trabalhado em Cabo Delgado, Moçambique, e é mestrando em educação, paz e conflito. Andréia Soares, seja bem-vinda ao Eduquê. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada pelo convite em partilhar a minha experiência neste espaço. Antes de abordarmos um tema central da nossa conversa, que é esse processo de migração, de deslocamento forçado e a questão da educação em Cabo Delgado, Moçambique, Você poderia contar aos nossos ouvintes onde fica Cabo Delgado e quais são, na sua opinião, as principais razões para esse processo de migração e deslocamento, e aí eu estou falando português brasileiro, forçada, dessas populações, por gentileza? Com certeza. Obrigada pela pergunta. Cabo Delgado é uma das províncias mais a norte de Moçambique. É a província que faz fronteira com a Tanzânia e mesmo ao lado tem a província de Meassa e abaixo a província de Nampula, que acabam por ser duas províncias que também têm sido afetadas pela insegurança e pela situação de conflito em Cabo Delgado. Na minha opinião, e com base na minha experiência dos últimos anos nesta província, mas também a apoiar a coordenação humanitária nas províncias de Niassa e Nampula, as principais razões para os movimentos de deslocação forçada que se verificam nesta região têm a ver precisamente com a insegurança. As comunidades fogem, deixam as suas localidades de origem com medo. É o medo, no fundo, que tem motivado, tem sido o gatilho, se quisermos, para estas deslocações. Seja o medo percepcionado ou o medo real, não é? Com base, existem relatórios de vários ataques dos considerados grupos não estatais armados. Diferentes autores ou diferentes perspectivas associam estes grupos a diferentes conotações políticas ou de índole religiosa. Eu não tenho uma posição nessa matéria, mas, de facto, estes ataques, como refiro aos grupos não estatais armados, têm despolutado a saída das comunidades, dos seus lugares de origem para o outro, em busca da prestação de serviços, que deixam de estarem disponíveis nas suas próprias comunidades, ou simplesmente porque foram diretamente atacadas e experienciaram ou testemunharam ataques armados nas suas comunidades de origem. Obrigado, então, por esta contextualização de Cabo Delgado e pela localização biográfica. Em Cabo Delgado, há algumas áreas que estão superpovoadas e outras praticamente despovoadas. Temos cerca de 2.3 milhões de pessoas que precisam de apoio humanitário. Destas pessoas, destes 2.3 milhões, há cerca de 500 mil, sobretudo crianças e jovens, que precisam do apoio do setor da educação. Pode-nos contar quem está a apretar este apoio humanitário, este apoio humanitário a estas populações? Em particular, claro, o setor da educação, tendo em conta que o nosso podcast está mais vocacionado para o setor da educação. E qual o papel que desempenham estes diferentes atores nesta resposta humanitária? E qual o papel do governo moçambicano, em particular, tendo em conta que estas populações continuam dentro do território moçambicano? Obrigada pela pergunta. De facto, como referiste, esta situação não é recente. Ou seja, este número de pessoas deslocadas realmente vem desde o início de um intensificar dos ataques, como disse, dos grupos armados não estatais. Bem, remonta talvez a 2017, mas veio-se a intensificar e no início de 2021 houve um dos ataques com mais visibilidade na imprensa. Um ataque direto a uma zona onde a total da empresa de exploração de gás tem uma operação. E nesse sentido, é ao longo desta totalidade das pessoas deslocadas, vem desta evolução da insegurança no conflito. Então, naturalmente, ou infelizmente, dizem as tendências internacionais que é natural o spillover, não é? No fundo, estes grupos atacaram também províncias vizinhas, como Neassa e Nampula. Então, estas províncias, além de Cabo Delgado, acabam por ser alvo de ataque direto, mas também de acolherem e deslocar pessoas que saem de Cabo Delgado. Dentro da própria província, o que é que faz ter distritos superpovoados e outros praticamente despovoados? Os praticamente despovoados é onde houve mais ataques ou mais ameaça de ataque. Foi daí que as pessoas saíram e durante dois, três anos estiveram fechadas por questão de insegurança. As próprias forças de segurança, quer moçambicanas, quer internacionais, ditavam que não estavam acessíveis por questão de segurança. Então, as pessoas fugiram para outros distritos e os distritos de acolhimento são estas zonas a que nós referimos como superpovoadas. De repente, a cidade de Pemba, por exemplo, como capital da província, é que recebeu mais pessoas deslocadas. Muitas delas até fora do radar dos atores humanitários, porque vieram para onde tinham as suas famílias. Mas, em outros casos, foram para outros distritos onde lhes foi atribuído um sítio para morar, não é? A política em Moçambique é muito... e eu digo isto para explicar mais à frente quem são os atores e como é que têm atuado. Ou seja, enquanto deslocado interno, que é esta a designação que se atribui a estas pessoas, que fogem dos seus lugares de origem, são forçados a saírem dos seus lugares de origem para outros, quando chegam são designados como pessoas deslocadas internamente. E isso faz com que os atores humanitários, mas sobretudo o governo, através do Instituto Nacional de Gestão de Desastro, o INGD, que será o equivalente em Portugal para a proteção civil. No Brasil, infelizmente, não sei, o órgão seria mais aproximado. Então, mas como dizia, as pessoas chegam ao local de origem e são tratadas como... O local de origem, perdão, queria dizer o local para onde decidem sair e a comunidade que está nesse local é designada de comunidade de acolhimento. Então, a pessoa deslocada internamente, quando chega à comunidade de acolhimento, é lhe atribuído um conjunto de serviços humanitários que passam pelo alojamento, seja ele temporário ou mais definitivo, em centros de transição ou em centros de reassentamento, que são porções de terreno que se encontram, para realojar estas pessoas numa perspectiva mais de médio-nouca. O que é que acaba por acontecer em termos de resposta humanitária? Durante muito tempo, numa fase inicial da minha experiência, ali depois do ataque que eu referi de março de 2021, a resposta humanitária era focada nos distritos de acolhimento, para onde estavam a chegar as pessoas que saíam dos distritos onde havia ataque. Então, em Moçambique existe uma estrutura de coordenação que é semelhante a tantos outros países onde é declarado o estado de emergência. Chama-se a Equipa Nacional Humanitária, Humanitarian Country Team. E então há uma estrutura de coordenação que é liderada, coliderada por agências das Nações Unidas em alguns casos de educação, por exemplo, também com a ONG Internacional. Então, esta estrutura existe a nível nacional, mas depois também existe a nível subnacional, que é o caso de Cabo Delgado, Nampula e Niasa. Existe um grupo de coordenação, de novo, coliderado pelo governo, agências das Nações Unidas e ONGs internacionais, que fazem todo o processo, desde identificar as necessidades, identificar as pessoas que potencialmente são os beneficiários da ajuda humanitária e depois, então, organizar em contexto de cluster, é assim que se chama esta estrutura de coordenação, organizar quem é que faz o quê e a onde. Para, ao máximo, na tentativa de maximizar os recursos existentes, evitando ou mitigando o risco de sobreposição e, com a sobreposição, deixarmos de lado algumas pessoas que poderiam beneficiar da ajuda, enquanto que outras estão a receber ajuda duplicada. Quem é que está no terreno? Como eu referi, agências das Nações Unidas, que são, de facto, quem acaba por tomar a liderança do ponto de vista da coordenação e também do diálogo com o governo, e depois as ONGs internacionais, mais nesta perspetiva de implementar ao nível das comunidades. Embora há agências das Nações Unidas também que fazem a implementação, mas há esta dimensão de fortalecimento do sistema em diálogo com as autoridades, que é mais do perfil das Nações Unidas e depois a implementação, talvez, mais de ONGs internacionais. Naturalmente, também existem ONGs nacionais, organizações da sociedade civil, organizações de base comunitária. Então, acaba por ser, os atores presentes são muito heterogêneos. Claro que temos as ONGs internacionais das Nações Unidas com maior conhecimento do que é que é esta estrutura humanitária, do que são estas estruturas de coordenação e depois, e mesmo quais são os requisitos mínimos, como aqueles que temos para a educação, para cada um dos setores. Então, neste sentido, há também uma dinâmica de aprendizagem entre pares, para, em que as ONGs nacionais, as organizações da sociedade civil ou de base comunitária, no fundo, também vão absorvendo estas agendas, a dimensão mais técnica da resposta humanitária, dentro, como eu disse, de uma estrutura mais macro, que tem uma escala global, não é? Qualquer cluster tem um cluster global, que dita, no fundo, as agendas, as orientações mais técnicas que depois se reproduzem ao nível nacional e subnacional. No caso, e perguntavas-me no final da tua questão, qual o papel do governo moçambicano em particular? Eu posso dizer que o Moçambique é um daqueles casos com uma forte presença do governo. E, nesse sentido, o governo tem tido um papel muito de coliderança. Posso dar o exemplo de educação. Falava do cluster, que é um grupo de coordenação, e este grupo de coordenação é constituído por todas as organizações que trabalham em educação em Cabo Delgado. Estas reuniões são, no contexto de Cabo Delgado, colideradas pelo Diretor Provincial de Educação. Ou seja, a autoridade máxima do governo moçambicano para a educação em Cabo Delgado tem uma presença constante no cluster. Como a rede escolar moçambicana, liderada pelo governo, é bastante abrangente e organizada, o governo está sempre presente na tomada de decisões do que é que é feito, como é que é feito e onde é que é feito em Cabo Delgado. E a mesma coisa para a Neaça e na Pula. Ou seja, o papel do governo moçambicano para o setor da educação em Cabo Delgado é este. É de, no fundo, liderar a coordenação de parceiros e, no fundo, também exigir esta prestação de contas. Infelizmente, a capacidade não é aquela que se diria desejada, mas também é por isso que existe uma operação humanitária. Ou seja, o governo não tem capacidade para responder a todas as necessidades no setor da educação e, por isso, ativa os parceiros, sejam eles internacionais, locais ou até de base comunitária. E, neste sentido, diria isso que o papel do governo é esse, é muito de manter os parceiros ativos, mas numa lógica de harmonização, através destas estruturas humanitárias também. Há um grande sentido de pertença da Direção Provincial de Educação por estas estruturas humanitárias e também o diálogo com os parceiros. Andrea, eu fiquei muito curiosa com esse relato que você faz, da forma como se articulam essas organizações internacionais com as organizações da sociedade civil local, com o Estado moçambicano. E aí, é uma curiosidade quase ingênua, fruto da ignorância mesmo, de quem ignora o que está acontecendo lá. Pensando em específico a questão da oferta escolar, como é que se dá a inserção dessas crianças e desses adolescentes em idade escolar no sistema escolar? Elas são inseridas numa estrutura pré-existente e, portanto, convivendo com as demais crianças do local de destino ou é ofertada para elas uma estrutura nova em paralelo? Você podia explicar para a gente como é que isso acontece? Com certeza. As orientações que todos os parceiros têm em Moçambique é que uma criança adolescente ou jovem, o cargo, quando chega ao local de origem, tem que ser integrado na escola existente, na rede escolar existente. É verdade que ao longo da resposta, ao longo destes últimos anos, nós temos feito o diálogo com o governo de Moçambique no sentido de perceber onde é que a rede existente realmente tem capacidade para a filha destas crianças e aí a intervenção humanitária é feita no reforço dessas escolas, seja com a construção de salas temporárias, seja com a distribuição de materiais educativos, com a formação de professores em apoio psicosocial ou noutras metodologias de ensino mais apropriadas a crianças que experienciaram situações deste tipo, que referia de ataques ou dessa sensação de medo das comunidades e dos cuidadores, ou então se nos casos, nas localidades em que não existe esta rede, eventualmente se avaliar a constituição de novas escolas. Qual é a principal questão aqui na criação de novas escolas? É de facto a questão de como a criação de uma escola está associada também à alocação de uma equipa pedagógica, desde logo a direcção da escola, com a afetação de professores. E aí realmente há alguma limitação em termos do número de professores existentes, em termos de orçamento disponível para custear todas essas despesas que implicam a criação de novos espaços escolares. Mas, no fundo, para resumir, a orientação é essa. Tem que ser integrado, em termos de educação formal, a orientação é que os alunos e alunas têm que ser integrados na rede existente. Os atores humanitários reforçam essa rede no sentido de construção de salas adicionais, materiais escolares, formação pedagógica, como eu referi. Não cabe aos atores humanitários a criação de espaços de aprendizagem formais, ou a contratação de professores sem a aprovação do governo. O que nós fazemos em casos em que, por exemplo, nestas regiões, nestas áreas que nós falávamos há pouco, que estão praticamente despovoadas, ou que estavam, que agora a tendência alterou-se um bocadinho, posso falar disso mais à frente, o que acontecia era que estavam praticamente despovoadas, mas não estavam despovoadas. Ou seja, nós tínhamos comunidades que permaneciam em áreas em que não tinham este serviço, por exemplo, não tinham escolas abertas porque os professores tinham também eles fugido da área, onde os serviços, os vários serviços disponíveis do governo também não estavam, tinham saído, porque normalmente são os alvos direitos dos ataques e por isso saem das zonas em que há ameaça de ataque. Então, nesses casos, ou em que não há uma escola, ou em que, havendo uma escola, não há a capacidade do aluno ser abrangido, ou aluna, ainda que essa seja uma orientação máxima, independentemente do que seja necessário, a escola é praticamente obrigada a acolher, aí os parceiros constroem ou, no fundo, instalam espaços de aprendizagem não formal, por uma questão de assegurar a continuidade da aprendizagem, ainda que ela não seja num contexto formal, também por uma questão de assegurar várias dimensões de proteção da criança, a que a criança, mitigando os riscos a que ela pode estar sujeita, se não frequentar um espaço de aprendizagem. Então, é nesse sentido. Educação formal, orientação é clara, rede escolar existente, através da estrutura do governo, se não houver uma rede escolar existente, os parceiros disponibilizam atividades oportunidades ou oportunidades de aprendizagem não formal. Quando é esta deslocação forçada e quando é esta integração das crianças na educação do local que as recebe, que seja formal ou não formal, como é que isto se dá em termos, por exemplo, de certificação das aprendizagens, a integração delas no ano de escolaridade, como é que é a integração delas no ano de escolaridade? E podes também, quando estavas a explicar o contexto destas áreas, podes falar mais à frente. podes falar agora, então, do que queria dizer sobre esta questão dos espaços e das locações, porque depois temos populações em movimento durante bastante tempo neste espaço territorial que estamos a falar, não é? Que é, contrário de Portugal também e similar ao Brasil, tem dimensões muito consideráveis, não é? Sim, falar um pouco destas tendências de deslocação ou das características, não é? Nós tivemos, de 2021 e 2022, um fluxo de movimentos de deslocação, considerada deslocação interna. Ou seja, as pessoas saíam do seu local de origem para as comunidades de acolhimento consideradas ou percepcionadas como seguras para si. Ao longo da, com a intervenção dos atores humanitários, das forças de segurança, entre outros, essas locais onde os ataques aconteceram, onde a ameaça de ataque era mais iminente, foram, no fundo, sendo o que na gíria nós diríamos libertadas, não é? Mas podemos dizer consideradas seguras novamente. Então, há um fluxo de movimento contrário. Ou seja, estas pessoas querem e começam a regressar aos seus locais de origem e aí são contabilizados como retornados. Portanto, às vezes, como dizias, isto é tudo muito fluido, não é? E é muito também com base na percepção de segurança ou naquilo que as comunidades priorizam, não é? Ou se querem ficar ou se querem regressar. E, nesse sentido, temos sempre que considerar que há estes dois movimentos. À medida que vai havendo algum ataque ou receio de adiantar carmado, as pessoas saem para outros distritos, mas também há um movimento contrário, de elas regressarem aos seus locais de origem. Obviamente que, em termos de resposta humanitária, houve um investimento muito grande, inicial, nas comunidades de acolhimento, não é? O reforço que eu já referi, o reforço da rede escolar, o apoio aos professores também, eles deslocados internos, que chegavam e que foram um grande apoio em termos de integração das crianças nas comunidades de acolhimento, e agora retornam à escola. E que agora retornam, perdão, não à escola, mas às suas comunidades de origem. O que é que acontece? Em muitas comunidades de origem, pela questão da insegurança, como eu referi há pouco, elas tiveram fechadas, não tivermos acesso àqueles territórios durante dois anos, três anos. O que é que acontece? Por um lado, tu encontras, nestas zonas atacadas, às vezes as escolas danificadas ou destruídas por ataque direto, ou seja, estes grupos não-estatais armados atacaram diretamente as escolas e, portanto, foram danificadas ou até destruídas. Sendo que muitas das escolas são de construção precária pela própria comunidade. Também o tempo, a própria meteorologia determinou que acabassem por ficar danificadas ou destruídas também, às vezes com a chuva, com o vento. Estamos a falar de muitas escolas de pau a pico ou de adó, de tijolo de adó, e nesse sentido também terem de ficar abandonadas e que por falta de manutenção também se perderam. Ou ainda, há escolas que estão danificadas por uma questão de terem sido usadas como abrigo. Em contexto de conflito e mesmo de desastre natural, é muito comum que as escolas sejam, por serem centrais de comunidade, locais de abrigo, porque muitas vezes estão a única estrutura que pode servir de acolhimento para a população. Então, nesse sentido, a reintegração, o investimento humanitário numa segunda fase, foi muito nos locais de origem. Como recuperar estas escolas? Como rapidamente pôr ou criar espaços de aprendizagem que fossem seguros e com dignos? De uma forma mais macro, houve claramente esta mudança, não é? Numa primeira fase, as comunidades de acolhimento. Numa segunda fase, as comunidades de origem. Claro que agora nós temos ataques em continuidade e é um pouco, não é confuso, mas é difícil antecipar ou antever onde é que vão acontecer os ataques. Tu tens estes dois movimentos a acontecer ao mesmo tempo. Tu tens pessoas a sair das suas comunidades para as comunidades de acolhimento, tens outras a voltarem para as comunidades de origem, em função da tendência onde se vão verificando os ataques. Claro que isto não acontece sem tensões culturais e sociais. Há imensas situações de alunos, por exemplo, que não se sentem acolhidos na escola em que integram fora das suas comunidades. E há, claro, que se sentem discriminados pelos alunos das comunidades de acolhimento. Mas também há as comunidades de acolhimento a queixarem-se que são vítimas de discriminação. As comunidades de acolhimento queixam-se que não recebem ajuda. Estamos a falar de uma província extremamente vulnerável, já mesmo antes do conflito com indicadores socioeconómicos bastante baixos. Ou seja, são comunidades de si já com muitas necessidades. Então, quando veem estes alunos e alunas deslocadas internas chegarem à sua escola, receberem uma sala nova, que muitas das vezes as salas precárias até são um pouco melhores do que as salas que existem. Receberam um kit de aluno, um caderno novo, não é? Então sentem-se discriminadas. Portanto, há esta dupla discriminação que as pessoas, de novo, percepcionada ou real, quer pelas comunidades deslocadas, quer pelas comunidades de acolhimento. E isto realmente vai ao encontro de um dos princípios humanitários, que é uma das orientações que nós discutimos muito, que é o não perjudicar. Ou seja, que a nossa intervenção mitigue estas tensões e não as intensifique, não é? Então, tudo isto, por isso é que é tão importante estas estruturas de coordenação, eu não me canso de falar delas. E elas são, no fundo, diminuídas ou de alguma forma postas de parte por alguns atores. Mas elas existem por alguma razão. E é precisamente para, em conjunto, todos os parceiros de uma lógica de horizontalidade perceber o que é que isto significa. O que é que significa a minha intervenção mitigar ou exacerbar um conflito, ou uma tensão social, não é? Então, é uma preocupação que nós reconhecemos, que nós priorizamos, pelo menos durante a minha permanência em Cabo Delgado. E estou certa que continua a acontecer com os parceiros no terreno, mas que é uma preocupação muito grande. Mas ela existe, sim. Esta questão, estas dinâmicas e estas tensões entre diferentes grupos culturais, étnicos, a dimensão de género também não pode ser esquecida aqui, da mesma forma. Tudo isto é uma equação bastante complexa e que vai sendo gerida em função das questões técnicas, não é? Para tentar dar a melhor resposta. E sem contar, não é, que não referiste aqui, durante o conflito armado da Guerra Civil em Moçambique, esta era a região da oposição e que perdeu a Guerra Civil, não é? Exatamente. Todos estes antecedentes históricos se refletem, não é? Mesmo nas intenções pré-existentes, entre os grupos étnicos, por exemplo, não é? E mesmo dentro da própria província, a discriminação positiva e negativa entre diferentes distritos, em função da origem de determinados decisores políticos. Portanto, tudo isso se reflete numa equação complexa, como eu dizia. Não são só as questões de conflito que estão em cima da mesa, não é? É tudo o que vem de trás também, os indícios de pobreza, os indícios de analfabetismo, os níveis de acesso à educação e de literacia das comunidades. Andréia, eu acho que assim, você tem apresentado pra gente, sobretudo pra quem nunca ouviu falar dessa realidade que é muito específica, você traz um quadro que é bastante, pra além da tragédia humanitária, ele é muito instigante do ponto de vista dos atores que agem e que têm mobilizado esforços no sentido de levar ajuda humanitária, mas tem uma dimensão do debate que, lógico, escapa muito ao debate que a gente está fazendo aqui, mas que pessoalmente me chamou atenção enquanto a gente estava preparando esse episódio, que tem a ver com a nomenclatura, né? Você tem usado muito a expressão de deslocação forçada. E aqui eu queria abrir um parênteses e fazer um esclarecimento. Do ponto de vista acadêmico, a gente tem toda uma área de estudos, que é os estudos de população, a demografia, que se refere, em geral, a esse fenômeno como migrações internas, em contraste, por assim dizer, ao fenômeno das migrações internacionais. Quer dizer, quando você tem um deslocamento, como a gente diz aqui no Brasil, de grandes contingentes populacionais dentro de um mesmo território nacional, a gente, no âmbito acadêmico, a gente tem chamado isso de migração interna. Eu vou pedir para você esclarecer para a nossa audiência sobre a utilização dessa nomenclatura, deslocação ou deslocamento forçado, ela é oriunda de onde e se presta a quê? Eu acho que é importante a gente também fazer esse esclarecimento. Este vocabulário que eu tenho usado é aquilo que é predominante no setor humanitário e que deriva muito, de uma maneira ou de outra, acabam por ser muito a estrutura das Nações Unidas a decidirem também ou orientarem esta terminologia usada. Então, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, falamos, talvez, migração interna não é um termo que se use muito, talvez migração forçada, sim, é frequente, mas, de facto, a designação mais comum é da pessoa deslocada internamente, como eu referi, quando ela sai do seu local de origem e em Cabo Delgado isso aplica-se a distritos, ou seja, temos as províncias, como eu já referi, o conflito abrange três províncias, Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Cada uma destas províncias está organizada em distritos. Então, basta que uma pessoa saia de um distrito para o outro, ela já é considerada deslocada interna. Se o motivo que a fez sair da sua comunidade de origem é, de facto, algum destes que nós fomos referindo, que a força, de alguma forma, não é uma escolha sua, ela fala em busca de segurança e no limite de sobrevivência. Portanto, aí consideramos pessoa deslocada internamente. Quando esta pessoa deslocada internamente, no momento em que ela decide voltar à sua comunidade de origem, ou ao distrito de origem, ela passa a ser designada de retornada. Retornada é o termo que nós usamos, sendo que deriva do inglês o returnese. Sabemos que todas estas operações têm um domínio da língua inglesa e muitas vezes a nossa tradução no terreno cola-se a uma tradução direta. Mas pronto, esta é a designação, este é o vocabulário que nós usamos em Cabo Delgado. Então é com estes dois termos que nós trabalhamos maioritariamente em Cabo Delgado a crescer num terceiro, que é a comunidade de acolhimento. Que é a comunidade, as estruturas, as pessoas que permaneciam numa comunidade quando um deslocado ou deslocada interna chega. E depois deste esclarecimento da terminologia que nós usamos nesta conversa sobre Cabo Delgado, resposta humanitária, qual é o conselho que dás a quem está na linha da frente da educação, tendo por base a tua experiência, o teu trabalho e o que nos explicaste para que possamos continuar a aprender juntos? Olha, eu acho que a questão de estar junto e fazer junto é o grande segredo, do meu ponto de vista. Às vezes é difícil, e nós assistimos muito a isso, organizações que já estavam no terreno, muitas vezes a fazer desenvolvimento até, e que permaneceram no terreno depois de toda esta estrutura de resposta humanitária ser montada e de haver esta transição para uma estrutura, vocabulário, intervenção, abordagem humanitária, às vezes tem alguma resistência em participar nos espaços de diálogo e de decisão dentro da área humanitária, que não esqueçamos que a área humanitária não ignora as dimensões de desenvolvimento. Acho que uma das prioridades da área humanitária é assegurar uma transição para um modelo ou uma fase de desenvolvimento dentro do triplo nexus, a consolidação da paz, o desenvolvimento, e então, nesse sentido, esta é sempre uma preocupação constante. Mas para dizer o quê? É fundamental, o meu principal conselho é exatamente este, é o que fizerem fazê-lo em conjunto, através das autoridades, através das estruturas de coordenação existentes. E eu sei, e eu ouço muito isto, pode ser muito frustrante, porque as pessoas dizem, vocês passam muito tempo em reuniões e esse tempo poderia ser gasto com as comunidades em necessidade, ou isso também pode ser dito, vocês demoram muito a chegar a intervir, porque estão a decidir internamente o que é que é para fazer e como é que é para fazer. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que estas estruturas existentes, dizias, o modus operandi, ele deriva de aprendizagens anteriores, de muitas operações que acabaram por fracassar, ou não ter os mesmos resultados, porque estes modelos não existiam. E é um processo em contínuo melhoramento, se quisermos, não é? Uma organização que queira começar a intervir, é fundamental, entrar através das, em Cabo Delgado em particular, entrar através das autoridades, sejam elas centrais ou subnacionais, integrar de imediato as estruturas de coordenação existentes. Estes clusters não são fechados, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Eles são precisamente, eles existem porque os membros, porque as organizações existem. Então, integrar e trabalhar em conjunto para, de novo, voltamos ao início da conversa de potenciar ao máximo os recursos existentes, que normalmente são sempre muito poucos. Então, tentar evitar as duplicações e chegar ao maior número de pessoas. Isto só se consegue em uma rede colaborativa, de perceber exatamente quem é que está a fazer o quê e fazermos da mesma forma para as comunidades não se sentirem discriminadas, com base em diagnóstico de necessidades ou avaliação de necessidades, fidedignas. Isto só se consegue em conjunto. Porque se as organizações se fecharem e não partilharem, vamos todos ficar a perder. Porque nós queremos, em último caso, nós queremos realmente que rapidamente se ultrapasse a situação que justifica a nossa presença lá. Então, isto só se consegue em conjunto. Associado a isso, é muito, muito, muito importante também seguir as orientações técnicas. Sejam elas internacionais, sejam elas nacionais. Não podemos desprezar as aprendizagens de tantos nossos colegas, muitos deles que pagaram com a vida os processos que informam agora estas orientações técnicas. Elas existem por uma razão. Não são cristalizadas também. Todas as orientações técnicas também, de todos os setores humanitários na qual a educação se inclui, também são um espaço e uma dimensão em constante melhoramento. E a experiência de cada um e de todos e todas, contribui para essa aprendizagem. Portanto, este seria o meu conselho. É trabalhar em conjunto e seguir orientações técnicas. E lá está. Se discordarmos delas, podemos contribuir para que elas sejam melhoradas. Mas temos que estar nos espaços para o fazer. Porque muito da resposta humanitária também advoca-se pela criação de políticas que nos permitam um trabalho com maior impacto e com uma rápida transição para a fase de desenvolvimento. Depois deste apelo a uma rede colaborativa e aprendemos em conjunto, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Andréia Soares, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Muito obrigada pelo convite. Podem aceder a mais informações sobre o tema tratado hoje na descrição deste episódio. O Eduquê é uma produção Freixet. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões e dos convidados entrevistados, não do Freixet, que não assumem nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, compartilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcasts favorita. Pode também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, arroba eduquepodcast, para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas. A equipa do Eduquê inclui também José Leite Neto dos Anvortes, a música original do Eduquê de Joseph Minadeio do Patreon Base Music. O Eduquê é um podcast independente, sem anúncios, e é possível graças ao apoio da NORAG, que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento, do fundo da família SASHDEV e por ouvintes como você. Por favor, considere fazer uma doação para o Eduquê visitando o freixetpodcast.com.br. Aqui quem fala é Rui da Silva e Cláudia Moreira. Até o próximo episódio! Transcrição e Legendas Pedro Negri